Parece que os últimos dias foram bastante agitados para alguns famosos. Durante a tarde da última quarta-feira, dia 13 de julho, a pedido do Ministério Público de São Paulo, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra, em Alphaville. A coluna Léo Dias teve acesso ao boletim de ocorrência. Nele, consta que a investigação é sobre um suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro. O caso envolve uma empresa de apostas esportivas. A polícia apreendeu dois carros, sendo um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021-2022. Um desses carros vale cerca de um milhão de reais. Além disso, foram apreendidos sete cadernos com anotações, quatro notebooks, registros de contabilidade, quatro relógios de grife e um iPhone 13 Pro Max. Segundo a investigada, os relógios seriam cópias. A assessoria de Deolane afirma que a advogada é elencada apenas como averiguada, devido a um suposto patrocínio da marca investigada. Outro famoso, que também está na mira do Ministério Público de São Paulo, é o humorista Tirulipa. O motivo é o mesmo de Deolane, suposto crime contra a economia popular e a associação criminosa. Na casa de Tirulipa, a polícia apreendeu quatro folhas de cheque no valor de 30 mil reais. Em notas de dinheiro, foram mais de 27 mil reais. Quatro agendas com anotações, duas folhas com nomes de pessoas distintas, uma folha com nome e nascimento do humorista, anotações sobre aluguel e condomínio, um celular, declaração de faturamento, entre outros documentos. Os advogados de Tirulipa afirmam que o humorista não possui qualquer vínculo com a empresa investigada. E claro, os internautas já comentaram o acontecido. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto